Bom dia, bom dia galera! Dia 19 Dia 19 Há 30 dias atrás Uma hora dessa Eu tava de mão dada A cabela debaixo do chuveiro Ela tava debaixo do chuveiro Uma hora dessa com água quente Hoje o Noah faz 30 dias 30 dias Passa rápido hein gente Eu me lembro Como se fosse hoje Quando a gente descobriu E o pessoal falava assim Curte a barriga que passa rápido Passou Aí ele nasceu E o pessoal fala a mesma coisa Curte que passa muito rápido Já foi 30 dias Meu pai e minha mãe fala isso né Quando a gente viu Você já tinha 18 Hoje você tá com 30 Eu esqueci com quanto eu tô 33 eu acho 34 33 eu acho Vou errar pra menos Você tá com 33 E a gente já tem neto Então é isso 30 dias Do Noah 30 dias O dia mais feliz da minha vida Dia 19 Tchau Muit... Hm... Tchau